Ele viveu apenas 39 anos. Metade no século XIX, metade no século XX. Mas, nesse curto espaço de tempo, ele botou para quebrar. Suas reportagens sobre as religiões do Rio, notadamente de matriz africana, são consideradas marco do jornalismo investigativo brasileiro. Seus livros eram best-seller. Ele era tão popular que seu enterro parou o Rio. Mas, seus trejeitos, sua sexualidade, atraíram o preconceito. Os 130 anos de nascimento de Paulo Barreto. O João do Rio é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Música Música Não é à toa que Paulo Barreto dizia que as ruas têm alma. E ele escreveu um livro chamado A Alma Encantadora das Ruas. Porque ele, João do Rio, vivia nas ruas. Como aqui no Passeio Público, por exemplo. Ele não é o primeiro repórter. Ele não é o primeiro entrevistador. E ele não é o primeiro cronista. Mas ele vai ser um excelente repórter. Um excelente entrevistador. Um cronista extraordinário. E, nesse começo do século XX, ele vai ser responsável pela profissionalização da imprensa aqui no Rio de Janeiro. É por causa dele, João do Rio, que a profissão de jornalista sobe de nível. Música Conta pra gente quem foi João do Rio. Bem, João do Rio são muitos. Vamos tentar resumir em um só. E o nome dele verdadeiro era Paulo Barreto. Ele foi um jornalista muito importante. Talvez o mais importante da época da Primeira República. Por quê? Por vários motivos. Ele inovou introduzindo a reportagem loco que não havia na imprensa brasileira e carioca. Geralmente era um artigo de fundo escrito por alguém que não saía da redação. Então, podia até escrever sobre uma coisa distante, mas o jornalista não ia em canto nenhum. Ele ficava sentado escrevendo. Era um articulista. E ele fez, pra começar, ele foi cobrir o candomblé. Ele fez várias sobre o candomblé. Causou um buchicho. Porque, inclusive, ele falava que pessoas da alta sociedade frequentavam mães de santo. Depois, ele também subiu na primeira favela. Ele fez entrevistos. Ele fazia tudo. Todas as classes sociais. O mais interessante era isso. Ele também frequentava os palácios dos presidentes da República. Ele também entrou na Academia Brasileira de Letras com 29 anos. Ele era multifacetado. Ele escreveu... Os livros eram um grande sucesso de público, grandes best-sellers. Nesses dois primeiros livros dele, As Religiões no Rio e A Alma Encantadora das Ruas, que é um em 1904, outro em 1908, eles já venderam, naquela época, 10 mil exemplares. João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, conhecido como João do Rio, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 5 de agosto de 1881. Era cronista, contista, jornalista e repórter. Nós estamos na rotunda do Teatro Municipal. O que isso tem a ver com o João do Rio? Tem tudo a ver. Eu acho emblemático nós estarmos aqui no Teatro Municipal, porque o Teatro Municipal é o melhor símbolo do Rio de Janeiro, desse momento de mudança, do Rio Civiliza-se, que representa toda a mudança que Pereira Passos desejava aqui, de transformar o Rio de Janeiro na Paris Tropical. Esse projeto que tem inspiração na Ópera de Paris, é a melhor representação do que significava esse rio que o João do Rio nos mostra, nos apresenta nas suas crônicas, nos seus contos, no seu teatro, nas suas traduções também, na medida em que ele traz para o Brasil Oscar Wilde e todo o artificialismo que representa a Bela Epoca. Por que você escolheu crônicas especialmente? Porque eu acho que a crônica é a voz da cidade. E eu acho que é o gênero que melhor fala a literatura brasileira. Porque a literatura brasileira é melhor você perguntar, quem não escreveu crônica? Porque todo mundo escreveu. Os poetas, os narradores, os prosadores, todo mundo escreveu crônica. E a crônica ganhou uma afeição muito específica no Brasil, a partir, inclusive, do João do Rio. Aos 16 anos, o seu talento aparecia na imprensa. Em 1918, se destaca no jornal Cidade do Rio, com um grupo brilhante de intelectuais. Surge, então, o pseudônimo João do Rio, com o qual se consagraria literariamente. Você vai encontrar em João do Rio, ele no meio de um cordão de carnaval e nos salões da alta sociedade. Você vai encontrar João do Rio na pequena África, visitando Tia Seata, conhecendo os candomblés, e vai conhecer João do Rio vendo os fumadores de ópios chineses em lugares exclusos da cidade. Enfim, ele era um homem que transitava em todas as partes. Tinha a cara do Rio de Janeiro. Fala um pouco do Rio visto pelo João do Rio. Fala um pouco. Como é que ele olhava essa cidade, ele que foi um grande cronista do Rio de Janeiro. Bem, o João do Rio, o que me chamou muito a atenção nele, a ponto de eu querer estudá-lo, fazer um trabalho sobre ele, foi o fato de que o Rio, da virada do século XIX para o século XX, era uma cidade de intensas transformações. A gente tem ali a famosa reforma Pereira Passos, que veio como consequência de todo um processo de tomada de consciência dos problemas urbanos que o crescimento da cidade vinha trazendo. O caso mais clássico é a Guerra aos Curtiços, que desde 1870, mais ou menos, já vinha se fazendo forte na cidade. Então, vieram esses grandes projetos urbanísticos, enfim, grandes reformas urbanas, das quais o Bota Abaixo do Pereira Passos foi o grande marco, a construção da Avenida Central, etc. E o que eu queria entender, e o que o João do Rio permite o leitor entender, são como isso se refletia na vida real das pessoas. No dia a dia. No dia a dia, na experiência cotidiana. Então, o que ele permite ver, é como essas transformações maiores, acabaram mudando a própria sociabilidade, a forma das pessoas se relacionarem. Professor, qual é a relação do João do Rio com esse lugar que nós estamos, que é o Real Gabinete Português de Leitura? Há muitas relações com o Real Gabinete, que são relações que ultrapassam muito o prédio, embora a biblioteca dele tenha sido doada para o Real Gabinete, hoje faz parte de uma estante especial do Real Gabinete. Mas isso decorre não só da vivência dele na cidade, o Real Gabinete teve uma importância grande na formação dos intelectuais cariocas, Machado de Assis, etc. E o João do Rio também visitava o Real Gabinete para fazer a leitura, principalmente das revistas internacionais da época, já que ele tinha, desde garoto, uma conexão muito forte com essa dimensão europeia, ou seja, já era uma pessoa cosmopolita, desde a mais tenra idade. Ele tinha várias características que já faziam que ele fosse diferente como pessoa, antes mesmo de ser autor. Ele era filho de um professor muito rígido do Colégio Pedro II, um positivista e tal, e de uma dona de casa que era ao contrário do pai. Ela gostava de sair, gostava de ir ao teatro, era uma mulata, parece que bonitona. E ele era gay, o João do Rio, numa época que ninguém falava nisso, nem a própria pessoa se assumia, e sempre que era comentado, era como um ataque. Inclusive, ele foi muito atacado a partir da segunda fase da carreira dele, por isso. Era considerado um defeito e era atacado. Depois, ele era também um mulato que ascendeu pelo próprio trabalho. Ele fez a sua vida inteiramente no jornalismo, onde ele entrou como copydesk e saiu como dono de jornal. Quer dizer, houve uma ascensão através do trabalho e do seu talento. Nos diversos jornais em que trabalhou, como colaborador, redator, diretor e fundador, teve enorme popularidade. Acabou se consagrando como o maior jornalista de seu tempo. Tem duas coisas que eu gostaria que você falasse. Uma é a característica do João do Rio de transitar tanto no lado popularesco, popular, e falar das pessoas do povo, inclusive, de um ponto de vista mais até de esquerda hoje em dia, seria, e esse acesso que ele tem, a elite, as dondocas, as peruas todas. Para ele, tanto faz estar no salão com as mocreias e jabiracas, quanto estar no meio do povo, para que ele não faz nenhuma posição, ele não toma nenhuma posição superior, não fala numa voz distanciada. Até João do Rio, por exemplo, falando do carnaval, ninguém falava de dentro do cordão, você falava das sacadas, e João do Rio fala de dentro. Bom, o João do Rio, a especialidade dele era os personagens anônimos, isso que é super interessante. Então, ele escreveu, por exemplo, sobre os trabalhadores da Estiva, os trabalhadores que ficavam nos portos. Isso é muito interessante, por quê? O porto, a gente fala muito na Avenida Central, que hoje em dia é a Avenida Rio Branco, mas o porto foi o primeiro ponto, foi o primeiro alvo dessas ondas reformistas. Então, ele falou muito sobre como os trabalhadores da Estiva acabaram vivenciando essas transformações. Mas ele falou também muito sobre os mendigos, ele falou muito sobre o que ele chamava dos tatuadores, personagens que hoje em dia a gente não pensa em tatuadores no início do século XX. Ele falou também sobre prostitutas, falou sobre moradores de favelas, o Morro de Santo Antônio, numa época em que pouco se falava em favelas. Falou também sobre moradores de cortiço, numa época em que cortiço era sinônimo só de perigo e insalubridade. Mas ninguém se preocupava muito em ver o que realmente, como as pessoas realmente viviam ali. Há no Rio um número considerável de pobrezinhos sacrificados, petizes que andam a guiar senhoras falsamente cegas, um exército de desbriados e de bandidos, de prostitutas futuras galopando pela cidade, a cata do pão para os exploradores. João do Rio. Ele anda pela cidade com uma facilidade enorme. Ele pode estar no Leme e logo depois na Praça Mauá. Então, ele come a cidade com os olhos. E esse comer a cidade com os olhos o coloca na vanguarda de tudo aquilo que está ocorrendo na cidade. Então, para conhecer o Rio de Janeiro, era indispensável que você tivesse as crônicas do João do Rio. Então, ele passa a ser conhecido. Música 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 Música